Um dos pontos mais importantes de se vender no Mercado Livre é você responder as perguntas que você recebe no seu anúncio, mas não simplesmente responder de qualquer maneira. Eu vou explicar mais sobre isso, qual o importante é para você aqui nesse vídeo e como você faz também um gerenciamento para que você, com vários anúncios que você tenha, não fique meio louco de ficar respondendo várias e várias mensagens ao mesmo tempo, com diferentes anúncios, diferentes produtos, e organizar também para que uma outra pessoa também possa fazer esse outro trabalho. Enfim, vamos lá que eu vou te explicar mais nesse vídeo. Então, como gerenciar o atendimento ao cliente de forma eficiente dentro do Mercado Livre? Então, já vou deixar aqui quais são esses pontos, mas vamos lá começar sobre respostas rápidas e proativas, que são o uso de templates para perguntas frequentes e atendimento em tempo hábil para dúvidas e reclamações. Entrando aqui no Mercado Livre, tudo isso é medido com questão de quanto você é bom, quanto mais você utiliza as ferramentas, mais proativo, com anúncios melhores, mas também, sendo o mais rápido entre deles, você vai estar mais ranqueado dentro do Mercado Livre. Então, o que eu posso recomendar para você também? As dúvidas mais frequentes, pega elas, lista quais são elas, coloca numa planilha Excel, por exemplo, num papel, num folha, tanto faz. Vai colocar as perguntas mais frequentes e vai colocar as respostas de quais são elas, de uma maneira que seja gentil, que seja, sei lá, transparente, para que a pessoa entenda, para que fosse de uma maneira educada. E aí, quando você tiver esse tipo de pergunta, você pode realmente, literalmente, copiar e colar na resposta, porque vai ser o mesmo tipo de pergunta. Então, as mais frequentes, você não vai ficar pensando toda vez responder, digitar elas uma por uma. Você pode fazer essas abreviações e também colocar alternativas diferentes, com diferentes respostas, sei lá, três respostas diferentes para a mesma pergunta, né? Três jeitos diferentes, me refiro. Plataforma de atendimento integrada, como, por exemplo, você pode fazer o uso de ferramentas de gestão de tickets, né? Que são as perguntas que as pessoas fazem nos anúncios. Centralizar os canais de comunicações, como e-mail, chat, as redes sociais, que é o Instagram, Telegram, Facebook, Messenger, qualquer outra. Aonde? Qual a ferramenta? A própria GivoChat. A GivoChat faz exatamente isso. Aqui, inclusive, você pode começar gratuitamente, ter tudo isso de acesso com a integração de, por exemplo, aqui, WhatsApp, o e-mail, o Instagram, o próprio Mercado Livre, o Facebook, enfim, vários outros delas, tudo integrado em um único aplicativo. Então, quando você tiver uma pergunta, tiver alguma coisa que você te chamarem das integrações aqui, nesses aplicativos, vai vir somente nessa integração, que é o próprio GivoChat. Então, um único aplicativo, um único meio de comunicação, você vai estar ali se conversando com as pessoas ali. Como, por exemplo, olha só, quero saber mais do curso. Essa mensagem aqui pode ter vindo, por exemplo, da página, pode ter vindo do WhatsApp, mas está aqui para você, tudo no mesmo aplicativo que é o GivoChat. Então, recomendo muito demais mesmo, até porque é gratuito, vale a pena testar muito. Personalização do atendimento. Você pode tratar, principalmente, o cliente pelo nome. Isso aqui é bem importante. Logo, quando você receber a pergunta, já vai ter o nickzinho, o nome da pessoa ali. Então, sempre que você for responder, cite um nome para ser mais personalizado possível, por mais que a resposta tenha sido copiada e colada, mas coloque o nome da pessoa. Oi, fulana, tudo bem? Então, é isso, 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 isso. Deu, é só isso. Já vai ser uma resposta personalizada e bastante pessoas vão olhar aquilo com bons olhos, fazendo mais perguntas, querendo comprar de você, simplesmente porque você respondeu de maneira educada, enfim. Pós-venda eficiente. Acompanhamento após compra. Solicitar feedback e também avaliações. Você pode fazer isso dentro da própria envio, da embalagem, do produto. Colocar um papelzinho ali, olha, avalia-nos aqui. Faça uma avaliação sobre nós, me mande um feedback. Gostou? Curta nossas redes sociais, siga nossas redes sociais. Aqui é o link. Quer me chamar no WhatsApp? Quer alguma dúvida? Teve algum problema? Me chama aqui no WhatsApp. Então, o pós-venda, ele tem que ser, sim, eficiente para que você não gere problemas dentro da ferramenta, para que isso possa ser solucionado por fora dela, o mais rápido e mais simples possível, para que não possa, é claro, te prejudicar lá nos seus anúncios. Treinamento da equipe. Você capacitar o uso das ferramentas do mercado livre, como, por exemplo, ensinar como utilizar o GivoChat, e treinar, claro, sobre as políticas da plataforma em resolução de problemas. Esses são os dois pontos importantes que você deve tratar a pessoa que você vai capacitar, treinar, para responder essas perguntas. Gestão de reclamações. Analisar o histórico de reclamações e resolver problemas rapidamente para evitar avaliações negativas. É o que eu te disse aqui no pós-venda. Você enviar para a pessoa um papelzinho, um documento, um folheto, para que a pessoa contate você imediatamente, tenha um meio de comunicação mais rápido e eficiente com você, para você não ter problemas nos seus anúncios. Evitar avaliações negativas. E que talvez, às vezes, possam até mesmo serem solucionadas sem o uso de você acessar ali alguma reclamação dentro do próprio mercado livre. E, claro, o histórico de reclamações vai te apontar o que você deve melhorar. Qual que é o problema? Qual que é o gargalo? Você vai saber a partir dessas reclamações. Pode ser o produto, pode ser o atendimento, pode ser a embalagem. A partir disso, você resolve, soluciona. Pronto, você não vai ter mais esse tipo de problema. Automações e processos. Respostas rápidas para dúvidas comuns e notificações automáticas sobre os status de pedidos. Isso aqui é um pouco mais, um pouquinho mais avançado, mas que você pode também automatizar ao receber essa pergunta, por exemplo, integrado com inteligência artificial, para que possa ser respondido de imediato, junto, integrado, por exemplo, com a própria Digoxat ou outra plataforma, caso você queira utilizar também. Monitoramento de satisfação. Último aqui, usar ferramentas para medir a satisfação do cliente, que é o famoso NPS. E o monitoramento de avaliações e comentários. Isso aqui vai medir para você, para ver se você vai estar vendendo bem, se você está tendo algum tipo de problema. Basicamente o mesmo que eu falei aqui na gestão de reclamações, para que te dê um direcionamento para o que você deve fazer e resolva esse cargado caso você encontre ele também. Então é isso que você faz, tá? Na parte do gerenciamento, que é extremamente importante para você poder vender ainda mais no mercado livre. E se você tiver qualquer outra dúvida, deixa embaixo aqui nos comentários que eu vou responder você. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui, te vendo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho